O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parar de você! Engraçado minha barriga! Tá ouvindo isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pouca ideia! O que é isso? O que é isso? Não incomoda ele! Não incomoda ele! Fique bem de boa! O que você fez aqui no Olegão aqui? É louco! A polícia anda varrendo a pista pra mim aqui! É, eu não consigo mais!